A gente começa então já com a estreia que tava todo mundo esperando há muito tempo. Nossa, todo mundo mesmo, né? Todo mundo. O hype é real, minha gente. A estreia de Sandman, uma série. E aí você fala, ok, o que é Sandman? Sandman é uma história em quadrinhos que, enfim, já tem o quê? Mais de 30 anos. E aí você pensa, tá, uma história de quadrinhos que faz tanto sucesso até agora, não ganhou uma adaptação, uma série, um filme? Pois é. Não foi por falta de tentativa, vamos deixar claro. Não foi por falta de tentativa, vamos à lista aqui, ó. Puxa a capivara aí de Sandman. O Joseph Gordon-Levitt, que é um ator que fez A Origem, fez Batman, enfim, ele é realmente muito grande, ele é super fã dos quadrinhos. Ele chegou a escrever um roteiro de um filme baseado na obra, não foi pra frente. O James Mangold, que é o diretor de Logan, que é o filme do Wolverine, também apresentou um projeto de uma série pra HBO, não rolou. E o Eric Kripke, que é o criador de Supernatural e The Boys, que são séries super bem sucedidas, séries muito boas. Já falou também várias vezes que tinha interesse em fazer uma série, mas não foi pra frente. Agora, sim, é real. Existe a série de Sandman e os fãs dos quadrinhos vão à loucura. Mas vamos explicar um pouquinho o que significa Sandman, né? É se por acaso você não tá nesse hype, né? É, muita gente não conhece. Então, é a história do Morpheus, ou você pode chamá-lo também de Sandman, ou você pode chamá-lo também de Rei do Sonhar. O que ele é? Ele é a personificação viva dos sonhos. E essa série começa lá atrás, em 1916, quando ele é capturado por um mago que tá atrás da imortalidade. Depois de muito tempo, ele escapa, em 1989. E aí, ele quer fazer o quê? Ele quer olhar o que aconteceu enquanto ele tava fora. O que eu perdi? E ele quer colocar o reino dele em ordem de novo. Então, essa é a história da série, a história dos quadrinhos ali, que a gente vai acompanhar, se você não viu os quadrinhos, agora na série. E não sei se vocês notaram, mas a Mari disse que ele acordou em 1989, de fato, na série, que é justamente o ano que o Neil Gaiman fez esse redesign, vamos dizer assim, né? Que criou de novo o Sandman e que hypou, de fato, esse personagem. E até hoje, ninguém tinha conseguido, de fato, fazer Sandman, ou no cinema, ou nos streamings, mas o curioso é que já saíram séries derivadas de Sandman, e séries que fizeram um baita de um sucesso, né, Isa? Então, talvez vocês conheçam Lucifer, que é uma série que tá disponível na Netflix. Tem várias temporadas já. Exato, o Lucifer é um personagem inspirado em um personagem de Sandman, que é interpretado pelo Tom Ellis. Então, quando surgiu isso de que ia ter uma série de Sandman, o pessoal ficou pensando, será que vai ser o Tom Ellis que vai interpretar? Mas a resposta é que não. Na verdade, é uma atriz que vai interpretar a Lucifer, que é a atriz que fez a Brienne de Tarth do Game of Thrones. Ela é demais. Mas só pra gente entender, então, quem é o Neil Gaiman, né? A gente tá falando sobre esse cara aqui, que, enfim, tem uma mente absurda, que cria cenários e tal, que é idolatrado pela galera que curte quadrinhos. A gente foi perguntar pra um cara que, de fato, curte muito quadrinhos, que manja muito disso, que é o Pablo Miasawa. E ele vai explicar agora quem é esse cara que a gente tá falando aqui. Bom, a trajetória do Neil Gaiman é muito interessante como artista, como autor, como escritor de quadrinhos. Eu acho que poucos nomes que ainda estão em atividade têm o caminho que ele percorreu. Ele ficou amigo do Alan Moore, que também fez obras muito emblemáticas, assim como o Neil Gaiman. E isso acabou abrindo um caminho pro Gaiman começar a escrever pra DC Comics, que é uma editora que, além de super-heróis, tem vários tipos de histórias fantásticas. e após alguns trabalhos, ele foi convidado a fazer uma versão de Sandman, que era um personagem que já existia no elenco da DC Comics. Então, muita gente pensa que o Neil Gaiman criou o Sandman, na verdade. Ele recriou, transformou um personagem obscuro e criou toda uma mitologia em torno disso. E acabou sendo a obra mais emblemática dele. Mas, além de quadrinhos, ele também já escreveu livros, romances, contos, roteiros para séries, roteiros para filmes. E, atualmente, ele tem se envolvido muito com o audiovisual, principalmente produtos ligados às obras dele. Que é o caso dessa série nova da Netflix, do Sandman, que ele é o produtor executivo e escreveu alguns roteiros. Mas ele também já fez isso em outras séries e filmes baseados nos trabalhos dele. Ele é um autor de quadrinhos, essencialmente. Por que eu posso te levar o processo de plotar um cómic? Sandman 19. Eu posso te dar como eu fiz e como eu fiz. Você faz isso assim, os seus dedos vão só ser vistos por você. Você definitivamente não tem que mostrar para um artista que realmente pode desenhar. o que melhor ele sabe fazer estão nas histórias em quadrinhos. E não necessariamente as histórias de longa duração, mas talvez os pequenos contos. E tem uma que eu gosto muito, que se chama Como Falar com Garotas em Festas, que é um conto que ele lançou há alguns anos, que é o perfeito exemplo de como ele consegue misturar universos e temáticas de um jeito tão natural. E essa história virou um filme, que pouca gente assistiu, mas também se tornou uma história em quadrinhos desenhada pelos brasileiros Gabriel Barr e Fábio Mun, que foi lançada no Brasil pela Companhia das Letras. E eu recomendo bastante, que é uma maneira diferente de curtir o Neil Gaiman, que pouca gente conhece. Muito obrigado. Muito obrigado.